A gente tem direito a fazer mais uma música, gente. Agora é a hora do recorde, tá? Vai ser agora. Vai ser agora. Depois da última música, eu queria chamar todos os mestres de bateria aqui no palco, tá bom? Vamos fazer Magalhães agora? Magalhães. Agora até a hora do recorde mundial. Eu quero ver todo mundo que tá bom pra cima, assim, rapazes, ali que tá aí, todo mundo que veio. Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, centro da cidade. Todas as comunidades, as agregações, todas as histórias de Samba. Vamos dar uma chance à paz. Eu queria oferecer esse show às 12 crianças de Realengo que não estão mais entre nós. Queria oferecer esse show àquelas crianças que foram tiradas da vida. E que esse show faça parte da história do Carnaval de São Paulo, de todos os intimistas. E que a gente dê uma chance à paz. Agora, rapaziada aí, a da maçã era assim, ó. Vamos embora, pra cima. Vamos embora, vamos embora. Agora é a hora do recorde, vai. Como é que é? Vamos lá. Vamos embora, continua sempre triste, vai lá, hein. Vamos embora, vamos embora. Vamos, quem saca a maçã, vamos no risco, vamos no risco. Vamos no risco, vamos no risco. Assim, ó. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Responde! Vem, macareia rochão, pra dar sem a flor, com 70 coração Hoje é um dia de sol, alegria de coioc é curtir o verão Vem, macareia rochão, pra dar sem a flor, com 70 coração Hoje é um dia de sol, alegria de coioc é curtir o verão E aí E aí E aí E aí O que nós somos, São Paulo, é a maior bateria do Lula! O que nós somos, São Paulo, é a maior bateria do Lula, é a maior bateria do Lula, é a maior bateria do Lula. O que nós somos, São Paulo, é a maior bateria do Lula, é a maior bateria do Lula, é a maior bateria do Lula.